A minha atividade é sobrenatural Eu sou Rosa Maria Jacques, investigadora paranormal do Caça Fantasmas Brasil. Gente, como eu estou em casa hoje dando uma descansadinha de todos os processos e recebendo muitos e-mails, eu estou respondendo. Não diretamente só para a pessoa, que não tem como. Nós recebemos e-mails do Brasil e fora do Brasil. Então, estou colocando esses pequenos vídeos e respondendo para a pessoa para que vocês também tenham opções de entendimento. Isso não é uma regra, porque vivência não tem regra. Opções de entendimento fora do que a razão de vocês absorveu. Vivenciar a paranormalidade é o único mecanismo correto para que você entenda. Não tem. A hora que se cria a regra, que se faz julgamentos, não é. Por mais que você tenha iniciado com a sua capacidade, mas entrou a sua razão. E eu vou responder mais e-mails. Por favor, João. A pergunta é do David, de São Paulo. Quando sentimos cheiro ou sensações de presença, como saber se é uma entidade, um espírito, se é bom ou ruim? E aí nós colocamos, vamos de novo, é a sua vivência, as suas sensações em relação, em relação que você está recebendo é que vai traduzir. Você pode entender e traduzir de uma forma errada. Como eu falei, se você não tiver, se você não se permitir vivenciar, que entre o seu medo, que entre o seu conhecimento, a tradução já é errada. A vivência, a sintonia, as vibrações, é que vão fazer você entender. Eu já me deparei com coisas que muitas vezes, aparentemente, podiam ser traduzidas como coisas negativas, como energias ou como espíritos. Mas como espírito, a pessoa se mostrou da pior forma que ela levou. Então nós temos que entender e tentar traduzir na vivência. Regras não existem. Regras da paranormalidade, racional, o que não se permite vivenciar, ou ligado a alguma religião, que traduz totalmente. Vivencie o que é que é. Porque um espírito, amigos, ele vai ter a sensação e a moldagem de um vivo. E você vai identificar com um espírito. Uma energia, você preste atenção, se é de alguém que está, que deixou no ambiente, ou que está com você, ou você está vivenciando. Por isso que quando as pessoas muito jovens, ou ligadas dentro de uma religião, estão pronto, eu fico assim, eu não entendi. Pronto pra quê? Cuidado. É vivência. Você está pronto pra engessar e traduzir uma vivência paranormal. Porque muitas coisas nos pegam de surpresas. Vocês assistem os meus programas. Então, nunca estamos prontos. Podemos estar, sim, abertos ao que vem. E se você, meu amigo, não sabe o básico de traduzir e sentir, você... Olha, primeiro não deu nem opinião o que eu acho que é isso. Vai se permitindo viver. Vai se permitindo amadurecer as suas emoções, os seus conhecimentos, e o que você entende o que é a paranormalidade. Porque você entender o que é um médium não quer dizer que você entende o contexto das vivências. Porque você sabe o que é um médium. Ah, eu sou médium espírita porque aí já vem aquelas explicações e aquelas leituras. Você sabe o que é um médium? Você sabe o que é um médium dentro da tradução do campo neutro da paranormalidade é o sensitivo. Eu não vejo, muitas vezes eu posso, mas eu sinto. Se eu sinto, eu trago para as minhas emoções. Se eu trago para as minhas emoções, eu vou sentir, eu vou permitir sentir dores. Porque foi vibrado e eu absorvi. Então eu vou sentir dores do que aquela pessoa passou em vida. o que aquela pessoa está tentando me passar. Então, é o sensitivo e as pessoas que falam, que escrevem. É uma pessoa intuitiva ou telepata. Que anula de uma forma a razão para que a telepatia naquele momento predomine. E quando é verdadeira, né? Você sabe o que eu estou falando. e tem ainda o médium é um sensitivo telepata. E também tem os que trabalham com o inconsciente, achando que estão trabalhando com a telepatia e com o telepata e com o sensitivo. Já aprofunde e saiba de fato o que é que é um médium. Um telepata sensitivo sem ter conhecimento das suas capacidades, sem vivenciar no campo neutro, aceitando os rótulos e os registros registros de leitropódia. Pode sim, mas primeiro você tem que entender se você é um telepata ou um sensitivo ou você, que eu já vi muito isso, está dando recados sem que perceba do seu inconsciente dizendo que está incorporado. Então, nós temos que entender isso. Se permita vivenciar. Se permita deixar que na sintonia energética transfira para as suas emoções ou para alguma parte do corpo as dores. Não é que ele está com você, ele está vibrando, ele está e você está recebendo o corpo, ele. Não é que a diferença é é o processo com você como paranormal viver. Eu vou plantar um caso. Recentemente, um espírito de uma mulher morreu e estava totalmente desorganizado. Muito antigo, no tempo dos escravos, no tempo que as mulheres não tinham, ainda não tem respeito e amor para, muitas pessoas não respeitam uma mulher grávida que para mim a mulher grávida é a coisa mais sagrada que muitas vezes nem ela sabe que é sagrada e nem ela dá o seu próprio valor e quando eu disse para ela siga o caminho, saia, te desprenda deste momento, ela disse, eu não consigo. Daí eu perguntei, como é que a gente vai fazer? Eu vou deixar contigo as minhas emoções para poder me desprender. Gente, eu tive a dor de um parto. Não é que ela estava em mim, ela exalou aquele sofrimento e ela não conseguia se desprender. Eu tive a dor de um parto porque o meu parto é meio sem dor. Cada pessoa tem a forma do seu parto. Então, eu não tenho dor de parto, eu tenho a preparação. e eu senti aquela dor, aquela angústia. Gente, eu disse, pronto, vou morrer, né? Vou morrer porque eu nunca tive tantas dores assim. Por quê? E ela foi clara, eu vou deixar contigo as minhas dores. E, ó, assoprou. Eu, como estava pré-disposta a aceitar, absorvi aquele assopro energético para o ponto que ela precisava. porque ela só poderia subir ela teve um filho no mato, ela não foi respeitada, então, muitas coisas. Amigos, estou respondendo dentro da minha vivência, dentro do que eu me proponho, sem puxar leituras religiosas, sem impor. Esta, o que estou falando a vocês, é a vivência de uma paranormal. É a vivência de alguém que quer mostrar para você que você pode conduzir este lado desde a hora que você se permita a entender o outro lado dentro da sua forma. Muitas vezes as pessoas de religião dizem, ah, tu não entende. entendo, gente, eu frequentei, estudei para a feira, morno, estudei não, eu frequentei, filosofias, seitas, então, não quer dizer que eu estudei, eu fui, eu vivenciei, eu participei, então, conhecimento de vivência, eu tenho. A minha opção foi mostrar capacidade, a vivência, se você quiser vincular uma religião, não tem problema, você vincula a sua religião, não formate isso como uma obrigação que todo mundo tem que seguir a sua religião. Quando você chega a um certo ponto, mesmo que em determinadas horas você usa a sua capacidade dentro daquela leitura, você está racionalmente impondo algo a alguém. Então, preste atenção, nós recebemos e entendemos, preste atenção como você está impondo o que você adaptou a sua paranormalidade para terceiros.